Oi pessoal, tudo bem com vocês? Receita de hoje, bolo de aipim. Aipim, mandioca, macaxeira, tudo a mesma coisa, tá? A gente vai fazer um caramelo, porque a gente vai caramelizar o nosso refratário ou a forma, independente de onde você for assar, né? E a gente vai fazer uma massa que é muito simples e diferente. É sem glúten, não vai trigo. Então é uma opção para quem ou cortou o glúten por opção ou porque tem alguma alergia, celíaco, enfim. Vamos começar então pelo nosso caramelo, tá? Eu vou colocar aqui na minha panela uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Eu vou só misturar, o açúcar não ficar grudado no fundo. Ó, misturei e vou ligar. Tá? Vou deixar ferver para ir virando um caramelo, tá? Aqui na minha batedeira eu vou colocar o açúcar. E a manteiga. Manteiga em temperatura ambiente, tá gente? Ó, bem molinha. Mesmo se, por exemplo, você está no sul, no inverno, que está frio e mesmo com... Mesmo fora da geladeira, ela não ficou assim macia, tipo, está bem macia, ó. Se ela não ficou assim, você coloca em segundinhos no micro-ondas, tá? Mas tipo cinco segundinhos, mexe nela mais cinco até ela amolecer porque vai facilitar o seu trabalho, tá? E aqui, então, a gente vai colocar para vacilo. Aqui, ó, eu tenho o meu aipim ralado cru, tá? Você vai pegar ele cru e vai ralar no ralo fino, pequeno. Eu usei esse aqui, ó. Vou fazer o ralador, vou fazer esse de cima aqui, que é o mais fininho, tá? Se você comprar, ou você tem uma horta e arranca, ou se você comprar na feira, ele natural e natura, é mais fácil de ralar, tá? Se você comprar ele, ou se você tem em casa congelado, você vai ter que deixar ele descongelar e ele vai estar mais molinho porque ele absorveu água. Então vai ser um pouquinho mais chatinho de ralar, mas dá, tá? E aí depois que você rala, aí você espreve assim para, tipo, sair todo aquele excesso de água e aí mede as duas xícaras, tá? Ó, a água que já começou a ferver, vamos esperar virar caramelo. Eu vou aumentar a velocidade aqui, tá? Eu vou fazer ela nesse refratário aqui, ó, transparente. No meio já tá começando a esbranquiçar, mas tem, é... Grudado, assim, na lateral, que tá ainda, tipo, amarelo mais escuro, escuro, assim, a cor da manteiga mesmo, tá? Então, você junta tudo aqui no meio e bota pra bater. E aí Olha só como já tá um creme. Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá começando a engrossar. Ainda não, tá bem líquido. Ó. Vou bater mais um pouquinho aqui, tá? Tá? Agora, a gente vai começar... Agora, a gente vai começar a adicionar os ovos. Então, um por um, tá? Coloca um, deixa eu misturar, quando você não tá mais vendo ele, coloca o outro. E assim vai, tá? Então, primeiro... Primeiro... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Quando eu boto o segundo, eu gosto de dar uma mexida, porque fica aquele... O creminho de antes, que é só manteiga e açúcar, fica grudado um pouco na lateral. Aí, então, você abre, mexe. E aí, a gente coloca o terceiro. Tá começando a engrossar, tá? A nossa calda. Ó. Aqui, agora, eu vou adicionar o meu amido de milho. Pode ser com a batedeira ligada. E deu. Nem terminou de misturar direito o amido, mas não tem problema, tá? Termina aqui no... Com o globo da batedeira. Ó. Bate aqui na sua espátula. Ó, gente. Ai, que bonita. Aqui, agora, eu vou colocar o coco ralado. Opa, deixa eu ver aqui. Olha. Vou deixar ela ficar um pouquinho mais escura, tá? Bem corzinha de caramelozinho. Não muito escura, porque depois ainda vai pro forno, né? Ó, então, eu vou misturar aqui o coco ralado. Vou colocar a mandioca ou aipi, enfim. Do jeito que você conhece. E por último, vai ser o fermento. Mas antes de colocar o fermento, eu vou colocar a calda aqui no refratário. Ó, desliguei. Então, um marronzinho bem clarinho, tá? Um caramelo bem clarinho. Ó. E vou colocar aqui no fundo do meu refratário. Espalha. Arroca bem, né, aqui. Ó. E aí, então, aqui, vou colocar o fermento, que é só o piscote. Misturo. Porque ela lá está muito bonita, gente, ó. E agora, eu só vou colocar aqui em cima do meu caramelo. Não é um bolo que vai crescer muito, tá? Ele é mais uma sobremesa, porque ele fica bem... Hum, como é que eu vou explicar? Bem maciozinho, assim. Tipo, se desmanchando na boca, sabe? É uma delícia, gente. Ó. Tá pronto. Levar pro forno agora. 180 graus pode ser, temperatura de bolo, tá? Mais ou menos uns 40 minutos. Até ficar, tipo, bem moreninho. Você vai colocar o palito. O palito vai sair úmido, não vai sair seco, tá? Mas vai ficar o buraquinho. Você vai ver que está, tipo, está assado, está cozido, tá? Mas ele é um bolo úmido. Então, o palito não vai sair seco. Espero que tenham gostado. É um bolo sobremesa, digamos assim, é diferente, com o aipim cru. Acho que deu pra entender bem ali antes, quando eu falei... Repete. Espero que tenham gostado, então. É uma receita um pouco diferente. da minha infância. Minha mãe fazia muito esse bolo quando eu era pequena. Com o aipim cru. E é isso. Espero que gostem, então. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E não esquece de curtir o vídeo. Alguma dúvida, alguma coisa, é só colocar aí embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. Tá bom? Então é isso. Até a próxima receita. Tchau.